E aí Nestor, jogando sozinho? Hum, esse jogo é pra jogar sozinho, Parmezão. Chama Paciência. Ah, que legal, e aí? Posso jogar com você? Ô, Parmezão, não acabei de dizer que é jogo de jogar sozinho. Ah, tá bom, tá bom, tudo bem, Nestor. Hum, ah, então já sei, eu vou ser o juiz. Juiz pra cá, ô Parmezão? Ah, pra você não roubar a hora essa. Mas eu tô jogando sozinho. Ah, nunca se sabe, né? Jogando sozinho, ninguém olhando, já viu, né? A ocasião faz o ladrão. Mas Parmezão, não tem ninguém pra ser roubado. Tá bom, tudo bem, Nestor. Então vamos fazer o seguinte, já que você insiste, eu jogo com você. Parmezão, me deixa jogar antes que eu perca a paciência. Como é que você vai perder a paciência se tá jogando paciência sozinho? Ah, tenha paciência, né, ô Nestor? Olha, olha, fica com isso aqui pra você brincar, tome. Viu? E, 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 o que que é isso assim? É um bilboquê. Olha como joga. Tem que encaixar essa bola aqui nesse pauzinho. Entendeu, homem? Ah, entendi. É muito simples. Então. O que que é isso, Parmezão? Ah, isso é um bilboquê. Olha só que coisa engenhosa. Tem essa bola aqui e tem esse pauzinho aqui. O objetivo do jogo é encaixar a bola, que chamaremos de B, no pauzinho, que chamaremos de Adamastor. Ah, por que Adamastor? Ah, e por que não? Por acaso eu fico implicando com você por se chamar provolone? Não. Então deixa o Adamastor em paz. Agora vamos à nossa experiência. Ai, e, ai, 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 ele tá descontrolado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, aqui está o problema. E qual é o problema? Temos a bola B, o pauzinho Adamastor. E este fio aqui? É, podemos dar um nome pra ele. Não, podemos é tirar esse fio. Provolone, você é um gênio. Ah, se existe o telégrafo sem fio, o telefone sem fio. E o rádio sem fio. Ah, acabamos de inventar o bilboquê sem fio. Vamos inaugurar o primeiro bilboquê sem fio do mundo. É um dia histórico, parmesão. É, 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 é. Aqui, ó. Troca a mãe pra ver se quica. Danado, só podia ser mesmo. Ô, Godoy, como era no seu tempo pra conquistar uma garota? Bom, mais ou menos que nem hoje, né? Também tinha garotas no meu tempo. Eu sei, Godoy. Mas era diferente, não era? O costume era outro. Eu vou te dizer uma coisa. As garotas eram mais espertas. A minha garota, por exemplo, me conquistou com um perfume. Não diga. Hum, não só digo, como mostro. Ah, aqui está. Eu guardo até hoje. Puxa, que romântico. É um perfume delicado ou coisa assim? Eu vou te mostrar, rapaz. Nossa, que cheiro horrível. Minha cabeça parece que vai explodir. Ai, ai, estou ficando tonta. Ai, que coisa horrível. Ai, oi. Ai. Oi. Ai. Ah, não é possível. Tinha aqui uma coisa estragada por aqui. Ah, parece uma pessoa morta. Ah, a very nice. Ah, ah. Eu comerciou, comerciou. Rasão vô, mentira. Ei, pega uma masca contra as garotas mortes. Rápido. Ai. Ah, 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 äh, J propôlais. Aqui está sua máscara. Toma. Ih, JF, parece que não é o seu número. Não, não, não. É o meu filho. Puxa, Godoy, foi com esse perfume que a sua garota te agarrou? Pois é, mas já tem um tempão. Não, mas como é que foi? Você se sentiu atraído pelo perfume? Não, eu caí desmaiado no chão. E daí ela me agarrou. Cruzes, o que é isso? Ah, ah! Ih, 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 oi. Ah, oi, Cruzes! Que raio de raio é esse? Ih! Ah! Ah! Ah, meu Deus! Será um benedito? Ah, ai! Jornal Colossal Uma impressionante chuva de raios ultravioleta está caindo sobre a Terra. Ah, cresce o temor de novos acidentes. Pode parar, Valter. Caiu um raio ultravioleta na transmissão. Ah, ah... Malabi, sabe? Malabi, sabe? É por causa da camada de ozônio. Ah, camada de ozônio? Que camada é essa? É uma camada que fica em volta da Terra e protege contra os raios ultravioleta. Ah! Ah, protege mal ou parcamente, pelo jeito? Protege, sim. Acontece que a poluição tremenda que estamos produzindo provocou um buraco na camada de ozônio. E é por ali que passam os raios. Exatamente. Ai! Então tem que consertar já esse buraco na camada de ozônio. Nestor! Nestor! Nestor, eu tenho um serviço urgente para você. O Gilmar estava me contando. Tem raio ultravioleta caindo na nossa cabeça, né? Ah, se fosse só na cabeça, tudo bem. Mas caiu no meu sanduíço. Ah, é por causa de um buraco na camada de ozônio. Certo, vou precisar da escada. Gilmar, você pega a escada. Priscila, não deixa ninguém chegar perto, hein? Pode ser perigoso. Ah, diz comigo. É. Certo, Nestor. Ah, eu vou subir agora. Não fica de bobeira aqui embaixo, não. Vai que cai um raio na cabeça de alguém. Ai, Nestor, tenha cuidado, tá? Ah, ah, pra que esse tanque nas costas, Nestor? Você vai mergulhar, é? Não, Bob. É que lá em Riba o ar é super raro efeito. Difícil de respirar. Ah! Lá voei, lá voei. Ah! Parece cupeta. Lá vem ele. Eu tô vendo o traseirão do Nestor se aproximando. Então sai de baixo, Bob Dog. Tô chegando. Tô laçando. Ah, tá tudo certo, minha gente. Aquele buraco na camada de onzônio tá mais fechado que aquele de JF no dia de pagamento. Ah, viva, 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 Nestor. Ai, outra, Violeta, agora só passa e pedir licença e se comporta que não é errente. Ai, Nestor, você tá no planeta Terra. Ah, eu acho que a gente devia fazer um piquenique pra comemorar. É isso aí, um piquenique. Boa ideia. Vamos. Lestor, eu quero condecorá-lo por este ato de heroísmo fantástico. A partir de agora, você será considerado o herói mundial. Eu, hein? Muito obrigado, seu JF. Muito obrigado. É. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Que bris-maria. E a polícia já tá de pé. Ei, tá animadinho, hein, seu Godoy? É, verdade. Ah, com licença. Olá, seu guarda, como vai? Eu estou procurando um assaltante que acabou de roubar uma joalheria. Mas aqui na TV colhoso. Eu não sei se ele entrou aqui, mas é bom tomar cuidado. Ele estava rondando por estes lados da cidade. Hum, isso é muito perigoso. É melhor avisar o JF. Paiê, o senhor me leva no cinema hoje? Ah, parece que hoje não vai ser um bom dia pra sair na rua. E por que, pai? Pelas notícias que eu recebi. Estamos atrasados, Walter. O Jornal Colossal tem que começar agorinha. Jornal Colossal. E atenção. Um perigoso assaltante está solto nas ruas da cidade. Trata-se do inimigo público número um, conhecido como o triturador. Ele foi visto pela última vez assaltando uma joalheria. A polícia pede à população que tranque as portas de suas casas. É, preciso esconder esse diamante em algum lugar antes que a polícia me encontre. Hehehehe. Hehehe. Oh, 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 Deus. O chefinho é um cara bacana! 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 Ninguém pode negar! Você ganhou esse troféu, Capachão? Estou voltando de um torneio mundial E tenho a honra de informar que o nosso querido, inigualável e insuperável JF Ganhou esse troféu como primeiro colocado Um torneio mundial e o JF é campeão? Isso mesmo, Priscila Puxa, isso é incrível Quem diria que o JF seria campeão mundial de... Afinal, que campeonato é esse? É campeonato mundial de arremesso de tampinhas de refrigerante O que? Campeonato de arremesso de tampinhas de refrigerante? Existe isso? É o décimo nono campeonato Ah, vou deixar o diamante dentro daquele troféu Depois será fácil encontrá-lo É, mas sim, Priscila, você não sabia Eu nunca ouvi falar desse campeonato Ah, mas eu não tenho culpa se você é mal informada, filha Ah, ah, ah Como eu estava dizendo, JF Precisamos reforçar a segurança da TV Colosso Tem um bandido perigoso solto por aí Não se preocupe, seu Godoy Eu acabei de instalar o mais moderno sistema de segurança em nossa emissora É mesmo? E como é que funciona? Veja só, seu Godoy Olha aqui, ó A partir de hoje, todo mundo aqui vai receber um controle igual a este E pra que serve? Ué, no caso de algum assaltante aparecer, basta apertar o botão E o que acontece? Ué, o senhor já vai ver Hum Ah, aí, aí, aí Ah, aí, aí, aí Ah, aí, aí, aí Ah, aí Aí, aí, aí Então, seu Godoy Aí, mano, a chalada de violar vai arcar no meu pé Ah, desculpe, seu Godoy Faz alguma coisa logo Ah, eu tô tentando Mas esse controle parece que tá encrencado Eu achei melhor avisá-lo, Sr. J.F. O triturador anda solto por aí. Ele é um bandido muito perigoso e foi visto por essas bandas. Por isso é bom tomar cuidado. Obrigado, Sr. Guarda. Eu vou ficar de olho. Apesar de nossa emissora estar equipada com um sistema de segurança eletrônico. E qual é o sistema de segurança eletrônico de vocês? Não, o Bull Borg. Ele foi programado para ser um cão de guarda eletrônico. Mas parece que ele está com alguns defeitos no funcionamento. O que aconteceu? Ele mordeu o pé do seu Godói, o nosso funcionário mais antigo. Ah, é verdade? É, sim. Aliás, eu vou fazer uma demonstração de como ele funciona. O que está fazendo? Largue meu cacete. Eu preciso voltar para a delegacia. Ah, mas que coisa feia, Bull Borg. Ora, devolvo o cacetete, vamos. Foi programado para atacar qualquer um que estiver com uma arma na mão. Vamos lá, solte-o. É só o meu cacetete. Mas que droga, esse controle remoto encrencou novamente. Seja um bom menino, Bull Borg. Olha, eu vou contar até três. Um, dois e... Ufa, nossa, eu consegui. Ah, queira desculpar, seu guarda. Esse nosso sistema de segurança ainda não está muito bom. Bom, eu acho melhor não usá-lo. Se virem algum bandido por aqui, é só me chamar. Ah, obrigado, seu guarda. Até logo, seu JF. Ah, que coisa. Bora, Bull Borg. Olá, magnânimo. Aqui está o seu troféu. Obrigado, capachão. Eu já tinha me esquecido do troféu. Aliás, que troféu é este mesmo, hein? Não se lembra, memorável. O senhor foi o primeiro colocado no torneio de arremesso de tampinhas de Guaraná. Ah, puxa vida, eu tinha esquecido disso também. Uma vitória como essa não pode ser esquecida. Precisamos comemorar com uma grande festa. Ô, capachão, por que você não vai curar esse soluço? Está me deixando nervoso. É, para já, chefinho. Ah, preciso encontrar aquele troféu. Foi lá que eu escondi aquele diamante. Ah, tem, tem. Se não me falha a memória, esse é o cachorro que estava carregando o troféu quando escondeu o diamante. Parado aí, meu chapa. Por favor, não atire. É, eu não vou atirar se você me disser onde está o troféu. O quê? O troféu do JF? Ah. O troféu que você estava carregando. Eita, eu prefiro uma vez. Até que dizer que o troféu está na sala do magnânimo evitaminado JF. Ah, obrigado. Era isso que eu queria saber. Capachão! Opa, vem vindo alguém aí. Se perguntarem, diga que eu sou seu primo, entendeu? Está bem, está bem. Oh, capachão, o relógio da minha sala parou de funcionar. Você sabe a hora certa. Desculpe, Priscila. Eu também estou sem relógio. E o que você está fazendo aqui, hein? Eu estou conversando com o meu primo que vem fazendo uma visita. Ah, muito prazer. Ah, bom, eu vou ver se eu descubro a hora certa. Até logo, senhorita. Agora eu vou cair fora. E não tente bancar o esperto, hein? Sim, sim. Eu entendi. Oh, capachão, cadê o seu primo? Aquele não era o meu primo, Priscila. Era um assaltante. Você não viu um revólver na mão dele? Ah, eu pensei que ele estivesse só querendo dar um susto pra curar o seu soluço. Eita! Tchau! Chegou o capachão, a alegria está no ar. Jogos, brincadeiras, tudo pra divertir. Lances engraçados que é pra morrer de rio. Nosso programa, espreteza é o que conta. Mas de qualquer jeito a turma toda apronta. O show do rio, do chão, do rio, do rio, do rio, do rio. Você é o nosso povo e dá o espírito. Olá, meus queridos amigos desse auditório maravilhoso. E vocês aí de casa. Tudo certo para responder as perguntas de hoje? Está no ar mais um. Cá, pá, chão. Deste lado, está a simpática equipe dos papais Noéis. E deste outro lado, a fosforescente dupla das peruas de Natal. Ok, vamos começar? Então lá vai a primeira pergunta. O que é que a gente grita quando está em perigo? Letra A, panela. Letra B, socorro. Ou letra C, cachorro. Eu, hein. Quando eu estou em perigo, eu não grito nada. Eu procuro logo um cachorrão bem peludo e pulo no pescoço dele. E se não tiver nenhum cachorrão peludão por perto e aparecer uma barata igual a essa na sua saia? Hã? Ah, eu grito, socorro. Ai, socorro. Resporta, Magui, não é realmente certa. Cem pontos para as peruas de Natal. Ai, socorro, socorro, socorro. Ai, ai, socorro, socorro, barata. Agora vamos para a segunda pergunta de hoje. Ai, socorro, uma barata. Qual é o dobro de quatro? Letra A, dois. Letra B, oito. Ou letra C, oitenta. O nome de quatro é duas vezes quatro, tá certo? É certíssimo. E duas vezes quatro é oito. É isso mesmo, oito. É resposta magnanimamente certa. Sem pontos para os papais, não é, hein? Agora o jogo ficou empatado. Sem pontos para cada equipe. Vamos ver quem acerta a próxima pergunta? Vamos! Então, atenção. Qual é o... Ai, socorro, uma barata. Ai, ai, na minha saia. Parece que ela ainda estava respondendo a primeira pergunta. Não é? Ela gostou mesmo de quem está socorro. Bem, bem. Isso é problema dela. Vamos para a terceira pergunta. Socorro! Qual é o som que o pato faz? Letra A, cuate. Letra B, cueque. Ou letra C, cuique. Ora, vejam só que coincidência eu trouxe no meu saco de brinquedos esse patinho de borracha. É. Vamos apertar e descobrir qual é o som que ele é. Socorro! Ai, olha que coisa! O que você acha? Isso foi cuaque, cueque ou cuique? Ah, eu não tenho dúvidas, parceiro. Isso para mim foi um belo e sonoro cuaque. Ah, então está decidido. Passos fazem cuaque. Resposta magnanimamente é certa. Ponto para os papais mais. E agora vamos para a última e decidida pergunta. O que é? Ai, socorro, ai, socorro. Eita, finalmente você parou de gritar, minha filha. O que é que aconteceu? Cansou essa? Não, é que a barata já saiu da minha saia. E ela foi para o cabelo da capa ché. Socorro! Uma barata! Socorro! 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 Uma tomada! Bem, bem, dona Doris. Fique quieta no seu lugar, que eu vou fazer a última pergunta, tá? Hum, tá bom. Lá vai. O que é que o Malabi tem em cima da sua mesa? Letra A, bola... Letra A, bola de cristal, letra B, bolo de fubá, ou letra C, buzina? É uma bola. É, só que é de cristal. Resposta, Magno de Manecerca! Seu papai do ex ganha o jogo de virada. Eles são os campeões de hoje. Mas as emoções ainda continuam. Não, não percam o próximo... Capachão! Não, não percam o próximo... Se o JF tem coceira, ele está pronto pra coçar. Coçando! Se o JF pega a gripe, ele também quer espirrar. Um atchim solidário. Mas tudo isso ele só faz por quê? Por quê? Por quê? Não quer perder o emprego na TV. Nem morro. Você disse que tinha um furo de reportagem. Qual é a notícia? Eu estou curiosa. Aqui está, Sofia. Veja que belo troféu eu ganhei no campeonato mundial. Eu fui o primeiro colocado. Ah, primeiro lugar no campeonato mundial? Mas campeonato de quê? Ah, campeonato mundial de arremesso de... Nunca ouviu falar? Ah, pra ser sincera, não. Ah, é bastante conhecido. Ah, tem certeza de que quer anunciar essa reportagem no jornal colossal? Ah, 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 ah-oh. E por que não? Ah, achei que essa história pudesse interessar ao Jaca Paládio. Oh, o quê? Está me chamando de mentirosa? Ah, não. É que eu achei essa história um pouco vitoresca. Como é que é? Esse JF não vai sair da sala? Ah, eu preciso pegar o diamante que está escondido no troféu. Eu vou dar um jeito nisso agora mesmo. Alô, aqui é o JF. Ah, JF, aqui é da sala de controle da TV Coloso. Saia depressa, que o prédio está pegando fogo. O quê? Vamos sair daqui imediatamente, Sofia. O prédio está pegando fogo. O quê? O que? Mais fácil do que roubar pirulito de criança. Então você quer que eu prepare um bolho para o JF? Isso mesmo. Não podemos deixar de comemorar a vitória do JF no campeonato mundial de arremesso de tampinhas e refrigerantes. Isso me faz lembrar que não temos refrigerante para servir com um bolho. Por que não prepara você mesmo um refresco? Ah, boa ideia. Mas não conte para ninguém. É surpresa. O JF não pode ficar sabendo. Sim, claro. Ai, depressa, depressa, depressa. Vamos sair todo mundo daqui, porque... Mas o que houve, magnânimo? Por que me avisaram que está pegando fogo, prédio? Oh, não. Será que esqueci alguma panela no fogo? Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, socorro. Socorro. Finalmente vou pegar o diamante de volta. O que é isso? Chamando todos os carros. Chamando todos os carros. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Solta o meu braço. Solta. 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 Chamando todos os carros. Solta o meu braço. Pega, ladrão. Solta o meu braço. Solta o meu braço. Chamando todos os carros. Chamando todos os carros. Seu pego engraçadinho. Bem-vindo alguém aí, é melhor eu dar o fora Chamando todos os carros, chamando todos os carros Olha só que bagunça, ficou ameaçada Chamando todos os carros Foi pela correria de pensar que o prédio estava pegando fogo Eu vou chamar a Carlota para ela fazer uma limpeza Pega o ladrão Cala a boca, eu vou mandar você para o...